Olá, vocês que estão no canal Abelizinho Macatinga, eu sou o Gilvan, esse é o nosso quadro semanal retrospectivo da semana e hoje vamos abordar rapidamente o que eu publiquei nessa semana, mas antes de começar o nosso vídeo propriamente dito, peço por favor para você assinar o canal, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, tocar o sino para receber outras notificações, ou seja, os nossos conteúdos, então o nosso primeiro vídeo, veja as mimosas da Catinho, na verdade faço uma abordagem, tem mimosa, tem não mimosa, tem várias plantas, mas plantas flora muito, nesse vídeo eu fiz aqui uma observação, observação é importante, você pode ou não, se caso for do interesse, testar e descobrir, no caso eu falo que a questão das plantas ali, no caso do Angico Bezerra, porque agora eu fiz outro vídeo, falo já, está florando em todo o período do ano, é por conta da umidade, água que escorre das ruas, que tem um declive, e ela tem muita matéria orgânica, logo fica uma umidade e a planta flora em todo o período do ano, fica aqui uma dica, essa planta ela tem em várias regiões do Brasil, tem também na Caatinga, mas tem na Mata Atlântica, tem no Cerrado Brasileiro, o pessoal também chama rama de bezerro. Um outro vídeo foi extração de própolis de modo alcoólico, ou seja, a extração alcoólica, porque tem também a COSA, ou seja, própolis acoso, usa água, só que nesse caso, há uma questão interessante, que as várias substâncias que estão presentes na própolis, não é possível ser retirado com água, água, água é um solvente universal, mas é uma substância polar, tem que lembrar que própolis já está no meio, boa parte com resina, resina é lipídio, é apolar, então não há mistura, uma coisa bem básica, substâncias polares, mistura-se com substâncias polares, substâncias apolares, substâncias apolares, bom? Um outro vídeo foi iniciante, nesse vídeo eu falo sobre a questão que aí é mais complicada, eu estou aqui fazendo um grande, prestando um grande serviço, entre aspas, claro, para poucas pessoas, para quem acredita e para quem não quer, bom, quem tem cabeça para levar pancada é prego, né, mas deixa para lá, mas eu falo sobre a questão dos iniciantes, que é muito comum, o pessoal está enrolando, pronto, outro dia o cara mostrou umas colões, se eu estivesse iniciando, fosse criar essa abelha, se tivesse local de ocorrência, eu pagaria 800, 900, até mil reais em uma coluna dessa, não pagaria 10 reais na que você pagou 150, porque eu conheço, para quem não conhece é complicado, nesse caso o cara acaba, tá, levando, vou chamar de golpe, nesse caso, nesse vídeo eu abordei isso, eu chamei atenção para esse cuidado que deve ter, ah, não sabe, procura quem sabe, muitas coisas eu não sei, eu não vou dar pitada, não sei, não sei, paciência, posso aprender, posso, mas muita gente está levando na cabeça, literalmente, ou seja, recebendo pancada na cabeça, porque está iniciando uma criação, e as pessoas são aproveitadoras, aproveitadoras, tá, muita gente está enganando, no meio da criação, em tudo, em curso, minicurso, em tudo, 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 só é observar, se você tiver um mínimo de inteligência, nessa, você vai compreender o que eu estou, é, aqui, relatando. Na quarta-feira, Jornal do ABC, quadragésima segunda edição, eu falei sobre os produtos das abelhas, no caso, fiz uma separação, vou chamar aqui de didática, apesar de não ser em sala de aula, mas, igual, eu falei sobre os produtos das abelhas do gênero apos, depois, no contexto geral das abelhas, abelhas, chamadas abelhas sem ferrões, também indígenas, as abelhas que, tem 300, aí, em torno de 300 espécies nativas, só no Brasil, algumas espécies também, vão além do Brasil, né, estão nos outros países aqui da América do Sul, então, esse foi um vídeo que eu falei sobre essa abordagem, que é muito interessante fazer esse paralelo, fazer essa comparação, então, abordei isso. Bom, um outro vídeo foi, o quadro também, Perguntas e Respostas, eu falei sobre o controle de insetos, o controle de insetos, gente, é importante, a abelha é inseto, controle com outros insetos que podem, são vários deles, são inimigos das abelhas, mas, aqui, volto a frisar, o pior inimigo de tudo na Terra é o ser humano, não tem outro, não pensa, ah, alfídeos, as serpentes, os peixes, tubarões, ratos, pulga, barata, micro-organismo, não, nada disso, se comparado com o ser humano, chega nem perto, mas, nesse vídeo, eu falo que, tem maneiras, que você pode fazer um bioinseticida, pode usar o próprio nilindiano, substância extraída das folhas, também do fruto, que é aquela sementinha, aquele frutinho, é o melhor, para você ter uma grande quantidade da substância aqui, é um repelente de insetos, pode usar o caldo da índia, agora, lembre, não bote o caldo da índia, nem dentro das caixas, nem jogue nas caixas, eu vou, nesses dias, eu estou mostrando como é que faz o extrato, do caldo da índia, ou seja, como é que retira a substância, que serve como um repelente de insetos, e, no meu caso, que criou insetos, abelhas são insetos, mas, a maioria aí, não acredita que abelhas são insetos, não, eles criam abelhas, não, abelhas, porque eles têm proveito, não são insetos, insetos, porque o termo insetos, normalmente, causa, é depreciativo, ou seja, é como se fosse pejorativo, uma série de coisas, mas, tem como fazer o controle, sem precisar usar veneno, ah, veneno não tem cheiro? Não tem cheiro, mas é veneno, veneno, o nome já diz, é para matar, é para matar, igual bala, arma, arma serve para outra coisa, serve para você se alimentar, serve para você pilotar, para você, é, atravessar um rio, usar como uma canoa, não, bala só serve para matar, arma só serve para matar, esse é o objetivo. Outro vídeo, já, eu tive na necessidade de voltar para a Serra do Araripe, foi como coletar a semente do cipó-ovo, poderia colocar a semente do cipó-ovo, poderia, mas eu botei a semente, semente que eu estou falando no contexto genérico, ou seja, tem que estar maduro, e não pode deixar secar, porque tem um bichinho, a gente encontra o bichinho que come a semente, ou seja, várias plantas acontecem isso, eu vi também na Copaíba, tem várias plantas que produzem muitas sementes, eu vi também no anjo de bezerro, um outro vídeo que foi interessante, porque o Antônio Carlos, lá do Morelande, um grande apicultor, para mim ele está acima de muitos doutores em sabedoria, em conhecimento, lembra, o título não é sinônimo de inteligência, tem muita gente que não, muito limitada, que consegue o título máximo, não que todos, também não impede que pessoas inteligentes chegam à academia, cheguem ao máximo, não impede, mas ele falou, disse, será que é um anjo de bezerro? aí eu fui lá e passei, e era um anjo de bezerro, então eu fiz, eu vi, publiquei esse vídeo, mostrando que é uma planta, que ao final da tarde, o bom é que ela libera a nécta do meio-dia, de uma certa hora, quando ela esquenta, é que ela libera o nécta, eu não tinha observado aqui as minhas visitando a gente, que normalmente elas vão em outro, mas tem umas algarobas, visito também algarobas, que é muito, produtora de pólo, mas também de nécta, mas isso eu verifiquei, então é uma coisa. Um vídeo que é praticamente um documentário, que eu não faço documentário, foi de distrito para distrito, as margens do Rio Brista, tem toda uma relação, o Rio Brista nasce na sua foz, a sua foz, a sua nascente é na Serra da Estaboca, no município de Exu, Novo Exu, na verdade, e a sua foz é no Rio São Francisco, mas no município de Orocó, e aí eu faço uma abordagem, eu passo na estrela, claro que é um vídeo, ela vai dentro do carro, claro, usando um suporte, aquele do Parabrisa, que você já conhece, mas é um vídeo que eu faço um documentário, até porque eu relato ali muitas coisas interessantes, falo Luiz Gonzaga e tudo, e para o pessoal que é nativo da região, é muito importante ver isso, porque eu faço tudo ali, é história com H maiúsculo, como eu falo, tá? E por último, invasão de abelha branca, invasores no caso, tem apes, tem arapuá e tem mosca florígea, o que acontece? No dia 3 eu passava naquela estrada, que liga Morelanda ao seu distrito, Cariguin-Mirim, é um distrito do município, e vi um galho de agico vermelho, agico bidongo, caído. Eu não parei, se eu parasse, eu vi o galho, e eu estava com equipamento, com facão, que dava para mim dar um tirado, mas quando eu vi, agora por outro lado também, já estava muito apressado, tinha tempo, mas voltando, tive a necessidade de voltar em Morelândia, pôde retornar no dia 5, agora no dia 12 eu retornei, e passando lá, eu tive a curiosidade de olhar, tinha uma abelha branca, e ela estava sendo invadida, ela é intacta, aí é onde eu estava para o predador, uma abelha quando está dentro do seu local, no seu ambiente, é mais difícil de sofrer ataque de um predador, a mosca florígea não atinge a abelha branca ali, ela adentuou, arapuá, abelha branca e outras abelhas, não faz isso, agora como ela ficou exposta, ela não tinha como controlar, inclusive eu não vi nenhuma abelha, nenhum besouro de abelha branca, de ascleia lá embaixo, então o vídeo, subi com cuidado, que é um galho, apesar de uma, estar inclinado, tem que ter o cuidado, estava molhado, tinha passado uma chuva naquele instante, em outros pontos estava chovendo, se deslizar dali, caia em cima, não é nem pela altura, é a contada de rabo raposa, que é uma cactácea, ia cair em cima dos espinhos, seria nada agradável, então foi isso, nossa, vamos ter essa retrospectiva da semana, diferente da Globo, que só faz uma por ano, eu faço aqui toda semana, espero que vocês tenham gostado dos vídeos da semana, mais uma vez peço aqui para você, compartilhar os nossos vídeos, tocar o sino para receber os nossos conteúdos, deixar o seu joinha, e assinar o canal, quem não é assinante, e grato a todos que são assinantes, você que está chegando no canal, seja bem-vindo, aqui é um canal que eu sempre, tem que deixar isso bem claro, aqui cabe todo mundo, aqui é para todo mundo, porque aqui eu não tenho viés, político, religioso, futebolista, você já vira, musical, apesar de você saber qual é o gênero de música, que eu gosto, sabe justamente qual é a minha religião, provavelmente, mas eu não fico falando, não comento, sabe provavelmente qual é o meu tipo, meu time de futebol, sabe algumas coisas, meu respeito, política não, porque eu não sou apolítico, mas sou antipartidário, tá bom, eu sou a partidária, não é bem antipartidária, antes é você ser contra, sou a partidária, não tenho partido, beleza, dito isso, fechamos o nosso vídeo.